É isso aí, siga a Aropuru, siga Ariel Selbach também nas redes sociais. Por falar em rede social, vou fechar o bloco agora, trazendo uma notícia, trazendo uma informação, que é sugestão dos nossos ouvintes, via rede social. Alô, Alessandra Morato, obrigado, hein? Obrigado pela sugestão, sugeriu uma notícia, que eu já iria trazer, claro, porque é notícia nacional, mas já que a ouvinte pediu, vem agora, chegando para você, esta informação. Fechou a votação, né? Fechou a votação. A notícia é essa, 6 a 1. A maioria dos ministros decide que Lula não pode ser candidato. Informação. A candidatura do ex-presidente Lula sofreu mais um baque hoje, ou ontem, perdão, né? Na verdade, ontem encerrou hoje, encerrou na madrugada. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, negaram o registro da candidatura do líder petista. No momento, está fora dos programas de rádio e TV do Partido dos Trabalhadores, o PT. A defesa ainda terá, tentará, né, recursos para mantê-lo na campanha. O político segue detido na sede da Polícia Federal em Curitiba. O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Luiz Roberto Barroso, para barrar o pedido de registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT, a presidência da República, nas eleições de outubro. Barroso é o relator dos pedidos de impugnação da candidatura que chegaram ao tribunal. No voto, Barroso também entendeu que Lula não poderá mais aparecer no programa eleitoral, veiculado no rádio e na TV, até que o PT faça a substituição dele por outro candidato. Conforme o entendimento, o ex-presidente também deverá ter o nome retirado da urna. O partido terá dez dias para indicar o substituto, né? Já tem, né, o Haddad e a Manuela, né, ou melhor, teoricamente, né, são os candidatos que deverão ser os cabeça de chapa, né? Barroso disse que Lula está inelegível com base na ficha limpa, na lei da ficha limpa, aprovada em 2010, que vetou a candidatura de quem foi condenado por órgão colegiado. Então, está aí, né, 6x1, estava 5x1 agora há pouco, a Rosa Weber, a presidente do TSE, ela votou também, né, a favor do afastamento dele da campanha, né, então 6x1 foi a votação final, maioria dos ministros decidiu que Lula não pode ser candidato. É a informação quentinha pra você.